E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque minha voz está recuperada, moleque. Cês tão vendo que eu não falhei na hora de abrir o vídeo? E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Falhou. Falhou, Jack? Falhou? Nunca mais eu volto pra praia, Jack. Ou na próxima eu levo você. O que cê tá olhando minha cabreira aí, ó? Tá olhando minha cabreira por quê, hein? Por quê, cachorrinho? O que que foi? Mano, hoje eu quero fazer o seguinte, tá ligado? Hoje eu vou fritar o corvetão. Mas Mike, cê tá louco? Cê vai fritar o corvetão? Mano, eu tô louco, vou fritar o corvetão. No vídeo de hoje eu quero fazer um negócio um pouco diferente, tá ligado? Um projeto que eu tenho pra 2020 é dar uma atenção maior pro meu Instagram. Cês perceberam, mano, que quem me segue no Insta vê que eu posto pouca coisa. E eu comecei um projeto aqui em 2020 muito top, tá ligado? E eu tô indo pra fritar o corvetão e fazer um vídeo. E esse vídeo vai sair lá no meu Instagram, tá ligado? Não vai ser um clipezinho aqui pro YouTube, vai ser pro Instagram. Vou fazer um clipezinho aqui também pra vocês, né? Lógico que vocês estão sempre em primeiro lugar, mas vou dar essa atençãozinha. Então pra quem quiser ver o vídeo que a gente vai fazer com o corvete, que vai ser bem diferente do vlog, vai tá lá no meu Instagram, que é Mike Moraes. Então me segue lá pra você acompanhar isso aí que tá por vir. Cês tão vendo que a casa aqui, ó, já tá uma carinha diferente, né, mano? Porque eu me mudei tem pouco tempo e a casa ainda, mano, tá uma zona, tá ligado? Tá uma zona. Aqui, ó, minha sala tá quase pronta, só tá faltando o pessoal entregar outro sofá desse aqui, ó, que eu vou colocar ali. Eu não entendi por que mandaram um só, tá ligado? Parece que eles estavam meio com dó de mandar o sofá assim. Falou, vamos mandar um só. Aí ainda deixei ele esperando o outro, tá ligado? Coloquei essa parada aqui, né, que se chama de... não sei. Que eu sei que vai uma televisão ali e vai ficar bem legal, né, mano? Vai ficar bem aconchegante aqui o cafofo. Já tem aqui o sofá do Jack, né? O Jack tem um sofá em casa, meu cachorro é foda. Tive que arrumar um lugar meio improvisado pra Today, né? Coloquei a Today aqui, ó. A Today vai ficar aqui agora, moleque. Aí, ó. Quer lugar mais bonito que a Today pra ela? Aqui, ó. No aquário, aqui, ó. Em exposição. Fala aí, cachorro. Quem chegar aqui em casa vai ver a Today, não é mesmo, Jack? Mano, esse ano vai vir muita coisa legal, vai vir muita coisa nova, tá ligado? Porque eu me mudei, né? Pra quem acompanha o canal sabe que eu me mudei e que eu tô em outra casa. Vou mostrar aqui pra vocês lá de fora, pra quem não viu ainda, tá ligado? Tá um pouco chovendo, né, mano? Tá meio ruim o tempo, mas eu acho que dá pra ver. Ó, gavona aqui atrás, fio. Aqui, ó. Temos aqui uma piscinona muito ziga também que... Tá chovendo, ó. Vocês estão vendo? A gente tá chovendo. Isso, na hora que a gente vira a câmera... Olha lá, tá chovendo. Na hora que a gente vira a câmera pro negócio, para de chover, né? Podia ser assim na hora que fosse começar o vídeo. Mano, tem um fundinho aqui da hora. E a casa é esse negócio todo aí, ó. A casa é grande, mano. Grande. Esse ano, muita coisa mudou, né, mano? Carro novo, casa nova. Vou iniciar outros projetos aí. E 2020 promete, tá ligado? Então, já vou pedir ajuda de quem é novo. Se inscreve aqui no canal, porque, mano, aqui você não vai ficar sem vídeo esse ano. Prometo pra vocês. Tá saindo vídeo aqui no canal todo dia. Meio dia e seis horas da tarde. São dois vídeos por dia, fio. Dois vídeos, você acredita? O Corveteira, moleque, tá aqui esperando a gente fazer o regaço. Fala aí, Jack. Você já quer ir junto, né? Eu sei que você quer ir junto. Mas, ó, Corveteira, rapaziada, tá aqui esperando pro arrebento. Vamos passear, Jack? Vamos lá, vamos ver se ele vai querer passear. Ô, terceiro do Corvette. Terceiro do Corvette, ó. Aí, ó. Falando, rapaziada. Você é o terceirinho do carro, né? Um cachorrinho bonito desse, rapaz. Por causa de um carro. Vamos testar se o Jack é interesseiro ou não, rapaziada. Vamos passear, Jack? Vem. Vamos passear. Vamos passear, Jack. Vem, vem. 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 Vem, Jack. Aqui, ó. Vamos abrir a porta do mundo. Vamos ver se ele vem. Vem, Jack. Vem. Vem. Ih, é o cachorrinho interesseiro, será? Vamos, Jack. Vamos passear aqui, ó. Vou abrir essa daqui. Vamos ver se ele vem. Vamos. Vamos passear. Vem. Vem, 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 filho. Ih, mano. Ó, Jack. Você não quer andar de Uno, não, pô? Vem, vem. Vamos, vamos andar de Uno. Vem, Jack. Vem. É, rapaziada. Eu acho que o cachorro é interesseiro, mano. Não é possível um negócio desse. Você não quer andar de Uno no Uno? Vamos no Uno. Vamos de Uno, Jack. Vamos, cachorro. Vai coçar a ureia. Vamos lá, rapaz. Vamos, vamos, vamos. Sai daí do Corvette aí. Sai, sai. Sai, vamos de Uno. Vamos ver se ele vai querer ir de Uno. Ih, não tá gostando. Acho que ele não quer descer do carro, vai. Aí. Vamos ver, Jack. Entra aí. Meu cachorro não é interesseiro, rapaziada. Ele vai de Uno também. Tá ligado? Aí, ó. O bicho é brabo. O bicho é brabo, filho. O quê? Tá achando que eu não ando de Uno, papai? Eu sou o Jack, rapaz. Tô com certeza do comecinho desse canal. Mano, vou sair daqui de casa agora. Jack, pode ficar de boa que não vou pedir Uno. Vou de Corvette, não, Jack. Ih, estranquei o cachorro ali. Sai, sai. Ele não sai, ó. Ele quer ficar ali pra andar de carro. Deixa ele ver um pouquinho. Continua a esquentadinha aqui, né, mano? O brabo aqui tem que dar uma ligada. Olha o ronco disso. Jesus amado, rapaz. Você tá maluco, filho? Nossa senhora. O painelzão dele é nem a chave. Dá pra mudar, né? Olha lá. Dá pra mudar aqui. Vem, rapaz. Vem aqui, ó. Ó, vou mudar uma paradinha. Vou mudar aqui a paradinha. Vocês vão gostar. Dá pra mudar ali. Tanto de... Quilômetro pra... Olha lá, quer ver? Ó, meu carro tem 15 mil milhas rodado. Beleza, vou mudar pra... KM mesmo, que não tá em Orlando, nem nos Estados Unidos. Dá pra mudar aqui, essa paradinha, ó. Ó, que louca. Louco, né? Dá pra mudar aqui também pro Sport, ó. Loucura. É, moleque. Mas eu acho que eu vou deixar aqui, ó. Nesse treco aqui, mano. Pra dar uma zoada. Nossa. Negócio chega a chacoalhar. Sai daí, cachorrinho. Ó. Ó, filho. Você já tá indo meando o negócio. Você vai ficar, porque eu vou meter o cacete no carro. Vou judiar do carro. E não dá pra você ir junto. Não adianta ficar triste, Jack. Vai. Não adianta ficar se levantando do carro. Ah, velho. Ah. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL